Nesta aula vamos trabalhar com os controles JTestField e JPasswordField, junto com os controles que você já utilizou até agora, JLabel, JButton, o conceito de layout e de eventos. Então, para começar esta aula, crie uma classe chamada ControleTest, com o método main. No mesmo processo, vamos transformar esta nossa classe ControleTest em uma janela, no nosso método main, vamos inicializar esta janela e crie também o construtor deste objeto, que vai chamar o construtor de JFrame. Coloque o título para esta janela de textos e senhas, que são os dois controles que vamos utilizar aqui. Vamos definir também as dimensões desta janela, com 300 pixels por 200 de altura. Vamos colocar a operação padrão de fechamento e a visibilidade desta janela. Tudo isto aqui você já aprendeu. Agora vamos construir dentro do nosso container padrão, um formulário com os campos usuário e senha, e dois botões para que ele possa fazer um login, login, para que o usuário possa fazer um login dentro do nosso sistema. Então, para isso, eu vou no meu layout, então vamos lá. Eu vou utilizar um grid layout. Então, setLayout, vou colocar aqui um new grid layout, com três linhas e duas colunas. Perfeito. Agora, nessa primeira linha, eu vou adicionar na primeira coluna um label com o texto login. Na segunda coluna, eu vou adicionar um campo do tipo JTextField. field. Então, esse aqui na primeira linha. Na segunda linha, eu vou adicionar um outro label com o texto senha. e na mesma linha, na segunda coluna, vou colocar um new JPasswordField, que é o nosso campo de senha. E na última linha, eu vou colocar dois botões. Um com o texto ok ou logar. Não, ok. Tá bom. E um outro botão com o texto cancel. Vamos ver agora a nossa interface. Tá aí. Uma interface com o campo login, senha e os botões ok e cancelar. Perfeito. Agora, nós precisamos trabalhar os eventos desses botões. O que é que nós queremos fazer? Quando eu clicar no botão OK, eu quero mostrar o login e a senha que foram informados. E quando o usuário clicar no botão Cancelar ou Cancel, eu quero limpar o formulário. Então, eu vou precisar associar a esses botões um ouvinte, uma interface ouvinte. Então, eu não posso ter esses botões adicionados aqui diretamente. Eu preciso, antes de adicioná-los, definir a sua interface ouvinte. Então, vamos lá. Vamos criar esses nossos botões aqui de fora. Inclusive, a gente pode declará-los aqui com o escopo de classe, como atributo dessa classe. OK. E, aqui também, o botão Cancel. Os dois botões. E, dentro da nossa classe, eu inicializo esses botões. O OK é igual a esse botão. E o Cancel é igual a esse outro botão. Agora, eu substituo esses botões aqui pelo OK e pelo Cancel. Perfeito. Agora, nós podemos vincular a esses botões os eventos que vão, os listeners que vão tratar os eventos de clique desses botões. Agora, eu tenho alguns, eu tenho um pequeno problema. Nós temos aqui dois botões. Nós podemos criar um único método, ActionListener, que trata os eventos desses dois botões. Ou, podemos criar dois métodos. Então, vamos lá. Vamos criar um método apenas. Então, para isso, eu vou precisar informar aqui, nesses botões, uma classe que implementa a interface ActionListener. E, isso aqui, vai exigir que a gente implemente o método ActionPerformed. Perfeito. Agora, eu posso vincular os nossos botões. Aquele listener, addActionListener, que é exatamente essa classe, controleTest. E o nosso botão Cancel, a mesma coisa. Perfeito. Agora, quando clicarmos sobre esses botões, eles vão executar a ação de imprimir na tela do sistema o texto clicou. Joia. O problema, agora, é identificar em qual botão nós clicamos. Então, através do evento, eu consigo identificar qual foi a origem do meu evento. Dentro do evento, eu tenho o método getSource, que informa o objeto que deu origem àquele evento. Então, se o objeto que deu origem a esse evento for igual ao botão OK, Então, eu posso clicar, posso mostrar que clicou em OK. Caso contrário, se ele tiver clicado em Cancel, eu vou mostrar outra mensagem. Então, vamos ver. OK. Cancel. Perfeito. Está reconhecendo. Muito bem. Agora, dentro desse método, a gente pode tratar cada uma dessas ações. Ou seja, quando eu clicar em Cancel, eu quero limpar os campos de senha e de login. Mas, para isso, esses campos vão ter que também estar acessíveis àquele método. Ou seja, eles precisam ser um atributo daquela classe. Então, eu vou criar aqui um campo jText field, que vai ser o meu login, e um jPassword field, que vai ser a minha senha. E aqui dentro, eu inicializo esses objetos. Login igual a esse camarada aqui. E senha é igual a esse outro controle aqui. Pronto. Agora, nós já podemos acessar esses elementos através do meu método actionPerformant. Então, quando for clicado no botão Cancel, nós vamos pegar o login e limpar o texto. Então, eu vou definir um novo texto para ele em branco. A mesma coisa eu vou fazer com a senha. Eu vou definir uma senha em branco. Vamos ver aqui o resultado. Vamos preencher esses dois campos e clicar em Cancel. Limpou os campos. Limpou os campos. Perfeito. Agora, vamos implementar a operação para quando ele clicar em OK. Quando o usuário clicar em OK, eu quero apresentar o login do usuário. Então, o login eu recupero através do método getTest. E quero também apresentar a senha que foi informada. que eu consigo recuperar através do método getPassword. Esse método retorna um array de char que eu posso atribuir a um novo objeto string para transformar isso aí em um string. Por fim, nós podemos apresentar essa mensagem dentro de um jOptionPane que a gente viu no início do curso. Com o método aqui showMessageDialog. Primeiro parâmetro nulo. E o segundo, a nossa mensagem. Vamos ver aqui o resultado. Login Ricardo. Senha 123456. E está aí. Login e senha. Cancel. Limpa os dois campos. Agora, esse método pode começar a ficar difícil de ser mantido se eu tiver vários botões para serem manipulados por ele. Pode ser difícil a manutenção desse método. Então, existe uma outra possibilidade que é a de criar uma classe que trate cada um dos eventos de cada um desses botões. Então, por exemplo, eu poderia criar aqui uma classe dentro dessa classe. Isso aqui a gente ainda não viu durante o curso. É uma classe interna. Isso é perfeitamente aceitável dentro do Java. Então, dentro da nossa classe controle teste, da mesma forma que eu posso criar métodos, eu posso criar outras classes. Então, eu vou criar aqui uma classe chamada botão ok listener. que implementa a interface action listener. E está aí. Agora, dentro desse botão, eu posso implementar o método actionPerformed para ser executado somente pelo botão. Então, eu vou pegar aqui o código de tratamento do botão ok e vou colocar aqui dentro. Pronto. Agora, nós temos uma classe responsável por tratar os eventos do botão ok. E eu posso fazer a mesma coisa para o botão cancel. cancel. Podemos criar aqui uma classe botão cancel listener que implementa a interface action listener. Então, a gente vai implementar aqui também o método actionPerformed que efetua esta operação aqui. Pronto. 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 Agora, nós temos duas classes. Uma para cada. Para tratar cada. Para tratar os eventos de cada um dos botões. Então, aqui ao invés de chamar this agora. Agora, nós temos uma classe específica para tratar o evento de cada botão. Então, aqui vai ser o new botão ok listener. listener, e aqui nós temos o new, botão, cancel, listener, tratando os eventos de cada um desses botões. O resultado vai ser exatamente o mesmo. Com a diferença de que agora nós temos duas classes especialistas em tratar os eventos desses dois botões, botão ok e cancel, e agora estamos trabalhando de uma forma muito mais orientada a objetos do que antes. Está certo? Evitando aquele excesso de if e else. Espero que você tenha gostado de mais essa aula. Nos vemos na próxima aula, pessoal. Até lá! E aí 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 E aí